Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o resto Esses meninos são vantagens Rapaz, eu tenho vontade de tomar uma pinga depois dessa Fazer essa moda Chega mais, Gabigol Vontade de levantar, pegar uma garrafa e enfiar de bar do braço Pois é, Blá Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa e civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem milão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Rapaz, não, não tem esse fundo aí Esse fundo aí vai me dar estima Vai, porque essa música Aqui é feito a lembrar, a gente é breve Vai ter o boteco do Fundo Brasil Ô, bom, hein? Você já tá convidada, ela tá participando com a gente Obrigada, você vai fazer aqui, vai deixar aqui esse suquinho pronto pra mim? Nossa, uma gabinete de suco O que ela não bebe, eu bebo, tá? Não, deixa com nós Eu e a nossa parceira, Jacques Delim Essa produção, eu falo do Cê Sempre que ela não bebe, eu que se bebo Que dá certo Verdade Não, colocou aí essas modas Falei, rapaz, o que a gente vai fazer? Lembrei, o boteco do Fundo Brasil, especial Vamos cantar a música do boteco, então? Vai lá, manda aí Boa